Quarta-feira, 28 de julho de 2021, começando mais uma edição do Por Dentro da Redação. Então vamos agora para alguns destaques do site Portal de Prefeitura do dia de hoje. Bom, nesta quarta-feira o governador Paulo Câmara participou da aula inaugural do curso de formação de praças, no qual serão formados em torno de 750 soldados, eles que foram aprovados no concurso do ano de 2018, Luiz. E a previsão é já que no início do próximo semestre eles já estejam nas ruas. Isso, reforçando aí a segurança do Estado. Trago aqui um destaque agora, é que o cantor sertanejo Zezé de Camargo publicou um vídeo apoiando o voto impresso e convocando apoiadores também para que participem do ato que será realizado no próximo domingo, agora já, dia 1º de agosto. Esse ato que também é em favor do voto impresso. Demostra aí o seu apoio mais uma vez o cantor sertanejo Zezé de Camargo ao presidente Bolsonaro. É o artista que já se manifestou em outras ocasiões também, favorável ali a algumas pautas do presidente da República. O ministro Onyx Lorenzoni já está aí praticamente certo para assumir a volta do Ministério do Trabalho, porque o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida que recria, portanto, essa pasta, vai tirar ali algumas funções que estão hoje ligadas ao Ministério da Economia. Que foi naquela época o super ministério, né, de Paulo Guedes. chamado assim porque tinha muitos poderes, né, e, portanto, já começa, então, a mini-reforma ministerial do presidente. Exato. Olha essa notícia, Rodolfo. O vereador de Primavera, ele foi preso, acusado de assassinar o secretário de esporte da cidade. O vereador, o José Carlos dos Santos, de 38 anos, foi preso, então, aí, acusado do assassinato de Maurício Bezerra de Barros Neto, então, secretário de esportes do município de Primavera. O caso que, naturalmente, repercutiu e choca a população, principalmente pelo fato, né, da maneira, um assassinato, então, a polícia investigando o caso com essa prisão, provavelmente as coisas fiquem mais fáceis de serem elucidadas. Isso. E olha só, Luiz, aqui a gente tem a cidade de Caruaru já anunciando o início do agendamento para pessoas a partir de 34 anos de idade. Ou seja, a gente tem uma perspectiva aí que agora as cidades avancem ainda mais porque chegaram novas vacinas para o processo de imunização em Pernambuco. Isso é bom. E falando em vacinação, o ministro Queiroga, ele anunciou que vai incluir os adolescentes, né, aí na faixa etária de 12 a 17 anos, no Plano Nacional de Imunização. Para saber os detalhes dessa notícia, é só acessar o nosso site. Por fim, ainda sobre questão de vacinação, a gente quer só atualizar essa tabela que você observa aí na tela, dados atualizados no levantamento do Portal de Prefeitura, do dia 27 de julho, essa tabela deve modificar porque as vacinas chegaram no Estado. Inclusive, São Lourenço da Mata, o prefeito Vinícius Labanca, já adiantou que amanhã, 34 anos, então já vai modificar. Por hoje é só, hein, Luiz? Por hoje é só. Outros conteúdos você acessa o www.portaldeprefeitura.com.br e também através das redes sociais. Lá você segue a página, curte, comenta e compartilha. Até mais. Tchau. Tchau.